Boa noite. Ele é o governador proporcionalmente mais votado na eleição de segundo turno em 2006 e também conseguiu uma coisa inédita, a quase unanimidade de apoios políticos em sua campanha e uma aliança que há tempos não se via entre o Estado e o governo federal. Mas em contrapartida a todos esses apoios, tem pela frente talvez a mais dramática situação criada pela violência urbana no país, a banalização e a brutalidade do crime, que mais uma vez levou o carioca e todos os brasileiros à comoção e à revolta. E com isso abriu uma nova discussão sobre a legislação penal brasileira. Nosso convidado desta noite é Sérgio Cabral Filho, governador do Rio de Janeiro. Convidamos Anselmo Góes, colunista do jornal O Globo e comentarista da TVE do Rio de Janeiro. Convidamos também Carlos Marque, repórter e analista de política do jornal O Estado de São Paulo. Renata Lopretti, editora do painel da Folha de São Paulo. Ana Carvalho, editora-chefe adjunta do Jornal do Brasil. Denise Rotenburg, colunista de política do jornal Correio Brasiliense. Dácio Malta, colunista do jornal O Dia. E Mário Simans Filho, editor-chefe da revista Isto É. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar, você manda a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, por favor, faça isso. O telefone é o 011-3677-1310, 3677-1310, o fax 3677-1311. E você também pode usar a internet, acessando o site do programa, www.tvcultura.com.br, barra Roda Viva. Boa noite, governador. Boa noite, Paulo. Queria começar pelo seguinte, qual é a arma que o senhor tem para enfrentar o que eles chamam de crime organizado? Olha, Paulo, não há uma arma, não há uma bala, não há uma arma. Há uma série de ações que têm que ser realizadas, primeiro, em parceria com os dois níveis de poder, o federal e o municipal. É o que nós estamos fazendo. Exemplos práticos. No campo federal, a atuação com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, no gabinete de gestão integrada que nós implementamos no Rio, e que teve êxito no passado em Minas e também no Espírito Santo. Em São Paulo, após a crise de 2006, foi implementado, e com grandes resultados, grandes resultados aqui em São Paulo. Então, nós implementamos já há cerca de um mês e meio, com a presença do ministro Márcio Tomás Baixo, esse gabinete se reúne semanalmente, na primeira reunião eu participei com o ministro, mas há uma rotina, gera uma camaradagem, uma troca de informações. Aí estão Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as três Forças Armadas, a ABIN, a Justiça do Estado, o Ministério Público do Estado e as Forças de Segurança do Estado, e mais as Forças de Segurança Pública do município do Rio de Janeiro. Então, esse gabinete de gestão integrada já tem dado grandes resultados. Troca de informações, troca de planejamento, a coisa está funcionando muito bem. Por outro lado, no aspecto municipal, um detalhe que não é um detalhe. O trânsito da cidade do Rio de Janeiro era de responsabilidade da Polícia Militar. Dois mil homens alocados para essa responsabilidade. Na série de convênios que nós assinamos, o prefeito César Maia e eu, no final de janeiro, nós incluímos a municipalização da gestão do trânsito. Então, nós estamos repassando, região por região, a responsabilidade. Vamos disponibilizar dois mil PMs que estavam no trânsito e vão passar a cuidar do policiamento ostensivo. Outro aspecto importante é uma política, junto com o governo federal, na área de presídios. Nós precisamos aumentar o número de presídios no Rio de Janeiro e precisamos ser, como fui, em relação à matéria passada aqui, na ação dos criminosos, utilizar os presídios federais. Nós já começamos a utilizar esses presídios e vamos continuar utilizando. Outra questão muito importante, despolitizar a polícia. A polícia do Rio estava muito politizada. Então, eu convidei para a Secretaria de Segurança um delegado da Polícia Federal que comandava a Operação Suporte no Rio de Janeiro nos últimos dois anos, o doutor José Mariano Beltrani, e dei a ele carta branca para escolher o comandante da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil e os seus subordinados. Não houve interferência nenhuma no processo de escolha dos comandantes dos batalhões e das delegacias de polícia. Isso também a médio e longo prazo. Eu diria até que a curto prazo, porque você motiva a tropa, motiva a corporação. E é o que tem ocorrido. Além disso, ações que eu diria que têm interface com a segurança e que são importantes. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, nós estaremos lançando no Palácio Guanabara, eu assumi um compromisso na campanha eleitoral de que não usaria um tostão sequer da publicidade do Estado para a exaltação do governo. obra inaugurada, não tem anúncio. Qualquer ação do governo não tem anúncio em televisão, não tem anúncio em jornal, não tem anúncio em rádio. Toda a verba publicitária será utilizada para campanhas comunitárias, campanhas de conscientização. Nós vamos estrear agora, na quarta-feira, com uma campanha sobre gravidez precoce. Nós pegamos uma menina que é hoje um rei de parede brasileiro, chamada Perla, eu te confesso que eu não conhecia, mas meus filhos conheciam, e ela vai fazer uma campanha, ela é a garota propaganda de uma campanha, ela tem 18 anos, em que ela vai falar ao coração das meninas da sua idade, da sua geração, e ela tem uma música que faz muito sucesso, chamada Tremendo Vacilão. E baseado nessa música, campanha no rádio, na televisão, nos jornais, outdoors, levando a importância de se combater a gravidez precoce, conscientizando as meninas. Governador, o senhor falou há pouco tempo, o senhor deu uma corajosa declaração, falando em planejamento familiar. É um assunto do qual os políticos brasileiros, que têm a obrigação de um mandato, geralmente fogem. Tem sempre a pressão da igreja e de vários setores da esquerda que não entendem bem o que seria esse planejamento familiar. O senhor agora só trouxe um exemplo aqui do que poderia ser esse exemplo familiar. É claro que uma política dessa dependeria muito mais do governo federal. O que o senhor diria que é uma política de planejamento familiar? Que medidas seriam eficazes nesse aspecto? Olha, Marque, ela é uma, quer dizer, é um tema com enormes variáveis, mas eu diria o seguinte, quer dizer, vou te dar um exemplo ainda da questão da gravidez precoce. O número que me estarreceu. Por ano, no Rio de Janeiro, 44 mil adolescentes ficam grávidas. Por ano, no Rio de Janeiro, 44 mil adolescentes têm filho. E é evidente que a grande maioria é na faixa pobre. Não, a grande maioria. Você tem taxas na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, ou na Tijuca, ou mesmo no Meia, em Madureira, nos centros urbanos, que são taxas suecas, são taxas neozelandesas. E nas favelas. E em próximos... O senhor acha que ainda dá para recuperar esses jovens na faixa de 16, 17, 15 anos? Esses jovens, ainda é possível recuperar essa geração que já está dedicada ao crime, vive do crime, ou seja, que já foi cooptada? Olha, Denise, eu acredito que sim. Há experiências muito positivas. Eu tenho mantido permanente relacionamento, e vão sair aí uma série de ações em parceria, com, por exemplo, o grupo Afroreg. Esse grupo em Belo Horizonte teve uma experiência muito interessante. Eu, inclusive, semana que vem, estarei indo a Belo Horizonte, vou conhecer uma experiência do prefeito Fernando Pimentel na área urbanística, e também com o governador Aécio Neves, conhecerei a experiência do grupo Afroreg com a Polícia Militar Mineira. Quer dizer, trabalhando com a sociedade civil organizada, com Viva Rio, com Afroreg, com a CUFA, que é a central única de favelas, com o Observatório de Favelas, e com outras entidades voltadas para esses temas, usando instrumentais como cultura, educação, entretenimento, esporte e lazer, eu acredito que seja possível a gente ganhar essa guerra, que é uma guerra de corações e mentes, muito mais do que bala. Governador, deixa eu voltar aqui. Por isso que eu sou otimista em relação a essa guerra. Você deseja uma política de segurança, que vá além de polícia. Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa questão de segurança, que eu acho que... Educação, saúde. Pois é, exatamente, Mário. Por isso que eu me referi... Você não é uma guerra do Estado e não da política. Claro, por isso que eu fiz questão de frisar que é uma ação não só policial, quer dizer, de inteligência, de integração, que é vital, Mário. É vital, mas é também uma operação. Campanha de gravidez precoce, campanha com entidades não governamentais que trabalham em comunidades carentes e que têm credibilidade. Eu queria, governador, se me permite discutir a questão da segurança e o papel do governo federal. Porque o Brasil vive uma questão de segurança, não é só o Rio. O ministro da Fazenda do Brasil ficou três horas refém de Adessa aqui em São Paulo. E o Carnaval da Bahia atingiu índice de violência muito grande. E, ao meu ver, ao meu juízo, é uma interpretação muito comum que a gente vê no Rio. O governo federal, não é só o governo Lula, já é uma tradição do governo federal, de omissão a essa questão de segurança, se baseando no texto constitucional que diz que o primeiro embate, o primeiro combate é da esfera estadual. Mas, de qualquer forma, a questão de segurança atingiu um nível de calamidade tão grave que, como calamidade é assunto constitucionalmente do governo federal, o governo federal deveria se mover mais. O senhor fala com grande entusiasmo da parceria com o Lula nessa área, mas o que eu vi no Rio é muito pouco. Quer dizer, essa tal da força de segurança lá é meia dúzia de homens, não é aquela força toda que o Lula falou que ia mandar para lá. que uns 500 homens, ele falou nos 5 mil, uma coisa assim. E, enfim, ainda também não participou ativamente. Quer dizer, o senhor está convencido que o Lula vai realmente inovar, colocando a mão, enfrentando essa questão da segurança, ajudando os estados, e não só o Rio, a resolver, ou se não resolver, mas pelo menos enfrentar com mais dureza, com mais precisão, a questão da violência urbana no Brasil? Olha, Anselmo, eu estou convencido sim. Primeiro, as primeiras ações do presidente Lula comigo no Rio de Janeiro foram de extrema parceria. Quer dizer, no momento em que houve os atentados antecedendo a minha posse, o presidente Lula se colocou à disposição, o secretário nacional de segurança pública da Senasp e o diretor de presídios federais estiveram comigo, mandamos os criminosos para Catanduva. A Força Nacional de Segurança Pública, já temos 600 homens lá, e esse número irá aumentar em função do pan-americano. Vamos à questão objetiva. O presidente Lula, ao contrário dessa tradição, tem entrado na discussão, entrado nesse debate. E eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Ele me disse que está preparando um pacote para a de segurança. Eu tive a oportunidade de sugerir ao presidente a criação de uma Secretaria Nacional de Segurança Pública. Quer dizer, hoje a responsabilidade de segurança pública está ligada ao Ministério da Justiça. Eu sugeri ao presidente que criasse uma Secretaria Nacional com status de ministério, não vinculada ao ministério, mas com status de ministro, e levasse a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para esse ministério, para essa Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu acho que o Brasil está maduro para isso, o presidente está disposto a entrar nesse assunto com coragem, e acho que a criação de uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, fortalecendo a Polícia Federal e fortalecendo a Polícia Rodoviária Federal, seria muito importante. Governador, eu queria saber... Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão das milícias. Como fazer para remover as milícias das favelas sem que esse espaço seja total e imediatamente ocupado pelo tráfico? É, essa é a grande questão, mas que nós não podemos ter como referência uma ilegalidade versus outra ilegalidade. Porque, num primeiro momento, as milícias se oferecem como uma grande solução para o trabalhador que está ali na favela, refém de uma situação trágica em que criminosos do tráfico, determinando qual a menina que eles vão namorar, como é que as coisas funcionam na favela, e tocando o terror, não é? E a troca de tiros entre grupos, facções, adversários. E entra a milícia e gera uma calmaria. E a gente está vendo, como viu agora em Rio das Pedras, que é uma favela das mais tradicionais com controle de milícia, que não é nada disso, quer dizer. É um controle paralelo, ilegal, que estabelece também a sua norma, a sua ordem, as suas regras. E o Estado, ausente, permitiu tudo isso. Então, a nossa orientação, nós estamos jogando duro nisso, Renato, você pode estar certo, que o setor de inteligência da polícia está jogando duro. Nós teremos novidades nos próximos dias, nós estamos operando para valer. Nós vamos combater tanto o tráfico de drogas, quanto as milícias, e exatamente levando a esse questionamento. E por que a polícia não está lá? Claro que ele tem... Mas a milícia não é a polícia? É, é a questão da banda podre, né, Eduardo? O senhor vai ter que... É, aí o policial que está envolvido, o ex-policial, tem muito disso também. Agora, o problema é o seguinte, quer dizer, é importante frisar, quer dizer, que o Estado, o Estado de Direito Democrático, não entra com uma milícia. Por que a polícia não faz o papel da milícia? Porque, evidentemente, vocês viram nas imagens dos milicianos, encapuzados, eles entram e é uma guerra, quer dizer, que não tem nenhum tipo de controle do Estado de Direito Democrático. Não é assim que nós queremos. Nós queremos enfrentar os criminosos, prender os criminosos, e evidente que se numa troca de tiros o criminoso reagir, a polícia tem que atirar, mas é uma outra situação. É uma outra situação. Quer dizer, a milícia tem uma outra conduta, que é a conduta da ilegalidade. Nós não podemos tolerar isso. Por isso que a população, às vezes, questiona, por que a polícia não faz o que a milícia faz? Porque são absolutamente condutas diferenciadas. Agora, qual é a nossa proposta? A nossa proposta, nós estamos nos organizando para isso, que isso leva tempo, e o presidente Lula soube compreender isso, quando eu apresentei para ele a proposta da Rocinha, é que nós temos que fazer intervenções urbanas. Quer dizer, a Colômbia, por exemplo, tem dois exemplos. Eu vou à Colômbia agora no final do mês, de março. Mas a Colômbia tem dois exemplos. Exemplos bem-sucedidos e exemplos que estão gerando hoje na Colômbia uma crise política séria, quer dizer, que é a questão dos paramilitares. Que teve milícia também. Que teve milícia também. A principal revista da Colômbia, há cerca de duas semanas, estampou na primeira página uma crise política no governo em função, digamos assim, de uma certa... Leniência. Leniência com a operação paramilitar. Não é isso que nós queremos. Por outro lado, a Colômbia tem experiências em Medellín muito interessantes de urbanização e experiências muito interessantes de valorização do policial e de uma nova organização da polícia nas ruas de Bogotá. Então, eu acho que, no caso do Rio de Janeiro, não é uma ação, como disse muito bem aqui o Mário, quer dizer, não é só a polícia. Há que se ter uma ação de intervenção urbanística, levar creche, levar escola, porque o poder público não está nessas comunidades. Sim, a ocupação tem que ser da pelo Estado, não pela polícia. Eu acho que é uma questão, relembrando o Barão Raussmann, Paris, século XIX, que é a questão da acessibilidade. É claro que eu não sou o Napoleão III, nem estamos em Paris. Não vai abrir a Rocinha a bala de canhão. Não, é exatamente. Mas, quer dizer, o conceito é o mesmo, é a acessibilidade, que é tudo que a comunidade da Rocinha queria. Tudo que a comunidade da Rocinha me pediu durante a campanha, falou, olha, esse projeto aqui, que o IAB promoveu, esse projeto é que nós queremos para a comunidade, que é a acessibilidade, é remoção interna de moradores, quer dizer, nós vamos remover dois mil moradores na Rocinha para a mesma Rocinha, mas reconfigurando o layout da comunidade. Quer dizer, gerando com isso praça, acesso. Hoje você passa em frente a uma favela e diz assim, olha, ali tem uma comunidade que você não entra, porque ali é um terreno que é uma outra cidade, é uma outra realidade. O senhor falou logo no início que uma das suas metas seria despolitizar a polícia. E falou agora de Rio e Rio das Pedras. Rio e Rio das Pedras elegeu dois deputados, um federal e um estadual. Elegeu também uma outra deputada, que não é do seu partido, mas está lá também, é de federal. Como é que se resolve isso? O principal suspeito de ter matado agora um investigador é um vereador do Rio de Janeiro. Como é que se resolve isso? Eu acho que isso tem que ser objeto de investigação e doa que doer. Quer dizer, não dá pra tolerar político com mandato, sem mandato, envolvido com essa história. Eu acho que esse envolvimento, seja o candidato do tráfico ou o candidato da milícia, é muito ruim, quer dizer, o governo não deve tolerar isso. E é nessa linha que nós estamos atuando, com o Ministério Público e com as forças federais. Posso te adiantar que temos trabalhado rigorosamente com a Polícia Federal nas investigações. O senhor, eu queria que o senhor fizesse um diagnóstico. De onde essa coisa começou? Qual é o ponto de não retorno? Nos últimos governos do Rio, tem gente, por exemplo, que diz que começou quando o Brizola impediu ou proibiu a polícia de subir os morros. Pode ter sido uma coisa importante, mas talvez não tenha mostrado tudo. Qual é o seu diagnóstico? Olha, Marcos, eu te dizer uma coisa. Seria muita injustiça minha, com os meus antecessores, depositar neles essa responsabilidade. Seria, eu diria, até uma fraqueza de caráter da minha parte. Se nós olharmos São Paulo, nós tivemos, para mim, um dos maiores homens públicos desse país, dois grandes homens públicos. Montoro, que era uma referência na minha vida e que me deu muito estímulo na minha carreira inicial, Mário Covas. Estamos falando de dois grandes brasileiros, dos melhores que esse país já produziu. E, no entanto, o PCC está aí. Não foi o Mário Covas que foi responsável pelo PCC, não foi o Montoro, quer dizer, não foram essas pessoas, não foi o Alckmin, que é outro grande administrador público. Quer dizer, eu acho que, evidente que, no Rio de Janeiro, houve uma liniência maior, em alguns momentos, com uma permissividade da ocupação desordenada da cidade. E, se você pegar a fotografia do Rio de Janeiro, quer dizer, década a década, é uma violência, essa ocupação desordenada. Isso é um populismo barato. Quer dizer, esse populismo praticado, quer dizer, eu já disse ao prefeito César Maia, a polícia está à disposição para qualquer ocupação ilegal na cidade que o prefeito conte com a polícia para impedir. Quer dizer, essa michórdia, essa coisa do político, o vereador, o deputado, invadir e garantir e ter alguém, um anteparo no executivo que garante essa ocupação, isso ajudou muito a essa desordem física, geográfica do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, te diria aí. Fora isso, é um grande problema nacional, que sem entrar no sociologismo barato, mas é evidente que o país precisa crescer, distribuir renda, o modelo econômico precisa ser repensado. Mas, no Rio de Janeiro, eu diria aqui a questão do populismo e da permissividade da ocupação desordenada da cidade. Antes da gente terminar esse bloco, eu queria exibir a pergunta de Luiz Werneck Viana, que a TVE do Rio de Janeiro ouviu. Ele é professor e pesquisador do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e tem uma questão justamente sobre a violência no Estado. Há uma expectativa forte no Rio e sobre o seu governo. Eu compartilho dessa expectativa. E a minha pergunta, como inevitável, carioca que sou, é sobre a violência. Fala-se muito no tema social, claro que ele é relevante, mas leva tempo. Vivemos numa agenda de urgência. A sociedade reclama uma intervenção. E a primeira intervenção que está aberta diante de todos reside no aparelho policial. Não é possível termos uma máquina corrupta, articulada com crime organizado, exercendo controle sobre a vida da população, especialmente das populações mais carentes da cidade. A pergunta que faço é a seguinte. O que o governador está pensando em fazer para sanar, erradicar, logo, imediatamente, com medidas de estadista, essa situação que degrada a vida do Estado, degrada a vida da população e que não permite que uma sociabilidade sadia se manifeste em nossa cidade? O governador, antes que o senhor responda, eu sei que boa parte disso o senhor já mencionou aqui. Então eu queria acrescentar um dado ao que o Werner Kvianna disse, que é o seguinte. Em que tempo o senhor imagina que se colherão resultados? Porque o senhor apresentou uma série de medidas, boa parte delas de médio e longo prazo. Mas eu tenho certeza que os cariocas e até os brasileiros que acompanham a situação no Rio querem a coisa a curto prazo. Claro, e a gente tem que trabalhar com esse estado de tensão. Com esse estado. Eu tenho que ter a noção diária dessa demanda reprimida do povo do meu Estado. E eu trabalho com isso. Mas é evidente que é ações de curto, de médio e longo prazo. O Luiz Werner Kvianna, além de toda a importância intelectual que ele tem, e particularmente para mim que militei no Partido Comunista na minha adolescência, o Luiz Werner Kvianna sempre foi uma referência, ele fez um estudo profundo sobre a questão da justiça, a questão do judiciário. Então ele conhece muito isso. E ele tem razão. O problema da corrupção na polícia é muito grave. E havia, como eu disse no início da primeira pergunta, um problema grave de contaminação política na escolha de delegados, quer dizer, na escolha de comandantes de batalhão. Marcum, você não faz ideia das pressões que eu recebi por ter dado carta branca ao secretário de Segurança e ao comandante da PM e ao chefe da Polícia Civil. Que, aliás, os conheci no dia que os anunciei. O senhor recebeu pressões e quem? De políticos e lideranças, algumas até, ou muitas até, legitimadas por votos da região, mas eu disse, olha aqui, como eu digo isso permanentemente, se houver, eu creio que a tua responsabilidade, ao interlocutor, eu digo isso, é controlar. Quer dizer, se ele for bem, se ele não for bem, você denuncie. Se o comandante do batalhão não estiver indo bem, você, por favor, me informe. Agora, outro dia um político da Baixada reclamou da troca de um comandante do Corpo de Bombeiros. Falei, bom, mas ele está agindo mal? Não, mas é que tinha um aqui, que era nosso amigo, eu falei, bom, então, eu não posso ligar para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, e lá no Rio nós fizemos a junção da Secretaria de Saúde com a Defesa Civil. E o secretário de Saúde, o doutor Sérgio Cocho, teve liberdade de escolher o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e que escolheu os comandantes. Eu não posso interferir, imagina, que moral terei eu de interferir num processo desse? Então, eu acho que o combate à corrupção começa aí, quer dizer, com essa liberdade, a bons quadros, a sociedade reagiu muito positivamente à escolha não só do secretário de Segurança, como do comandante da Polícia Militar e do chefe da Polícia Civil. São pessoas respeitadas, são pessoas queridas pela sociedade civil, pelos formadores de opinião e pelas duas polícias. E eles estão tendo a liberdade. E eu cobro deles, fica muito mais fácil para mim. Fica muito mais fácil para mim cobrar dos dois e do secretário. Governador, vamos fazer um rápido intervalo com o Roda Viva, que tem esta noite na plateia, Miguel Colassuono, economista, ex-prefeito de São Paulo, o doutor Fernando Rocha, advogado, Liliane Bandeira, publicitária, e Mário Moura, diretor de teatro. A gente volta já já. Voltamos com o Roda Viva, que esta noite entrevista ao governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. Ele é do PMDB, o partido que mais fez governadores na eleição de 2006. Foram sete ao total. A eleição de Sérgio Cabral, que também teve por base a troca de apoio com o presidente Lula, marcou a reaproximação entre o Rio de Janeiro e o governo federal. Essa relação praticamente não aconteceu durante os governos do casal Garotinho. A maior proximidade de Sérgio Cabral com Brasília ocorre ao mesmo tempo em que o governador do Rio também busca mais autonomia para o Estado, especialmente na área legislativa. Já no discurso de posse em 1º de janeiro, Sérgio Cabral defendeu a ideia de um novo pacto federativo, de forma que os Estados possam ter mais independência e fazer suas próprias leis penais. O argumento é de que não faz sentido ter legislações nacionais para assuntos em que a realidade de um Estado do Norte é totalmente diferente da de um Estado do Sul. Sérgio Cabral chegou a apelar ao presidente do Senado, Renan Calheiros, para que se empenhe na aprovação da autonomia e cada Estado possa ter sua própria lei de segurança pública, como acontece nos Estados Unidos. A ideia de descentralização legislativa exige que o Congresso Nacional abra mão do poder exclusivo de legislar e transfira às Assembleias Estaduais o direito de fazer leis que cada região julgar importante para melhor combater a violência urbana e o crime organizado. O governador queria entender qual é o espaço que sobra para, digamos, a identidade política do senhor como hoje integrante do PMDB. Na medida em que o senhor fala bem com Aécio Neves, se relaciona com o Zé Serra, conversa com o presidente Lula, se relaciona também com o César Maia. Quer dizer, eu não diria que o senhor está em cima do muro, porque o senhor já não é mais tucano. Mas... Não briga com o garotinho. É. Aonde que sobra alguma coisa para um projeto político de um partido ou de um político como o senhor? Não, isso é tudo. Quer dizer, é o projeto do PMDB, que eu estou envolvido. Quer dizer, o PMDB, eu me formei no PMDB. Quer dizer, eu tive uma militância no velho partidão, PMDB, fui presidente da juventude do PMDB, no final dos anos 70, início dos anos 80, com o Aécio Neves, que era presidente da juventude do PMDB de Minas, e eu do Rio de Janeiro. E depois fomos para o PSDB e retornei em 99 ao PMDB. Eu acredito que o PMDB, hoje fizemos uma reunião com o Nelson Jobim, no Rio de Janeiro. Eu fui à reunião com o Michel Tempo, porque veja bem, Marcum, a questão da civilidade, do bom relacionamento pessoal, eu acho que isso é fundamental. Isso eu aprendi na minha casa, quer dizer, a coisa do bom convívio. E é uma marca até dos cariocas. Quer dizer, o Rio estava um pouco distante de uma marca dele, que é de receber bem, de conviver com as pessoas, de ter bom astral no trato da coisa. A política já é muito árida. Eu fui pela manhã a uma reunião com o Michel Temer, ele sabendo que eu apoio o candidato Nelson Jobim, e à tarde recebi o Nelson Jobim, na condição de anfitrião, para uma reunião com um militante do partido. E acredito que o PMDB está num momento muito maduro para construir no país uma proposta para o país, quer dizer. A gente não sabe a opinião do PMDB sobre reforma tributária, a gente não sabe a opinião do PMDB sobre planejamento familiar, não sabe a opinião do PMDB sobre reforma política, sobre a autonomia dos estados, que é uma proposta minha. Mas essa unidade é quase impossível. Mas o que eu acho que mudou um pouco no senhor, que é o seguinte, o senhor esteve no Senado até um dia a dia, o senhor cumpriu quatro anos no Senado. E no Senado o senhor não era tão lulista como é hoje, entendeu? O que mudou, governador? Mudou o senhor ou mudou a sua avaliação? A avaliação do governo Lula. Ou mudou o Lula. Ou mudou o Lula. O senhor hoje faz uma avaliação diferente do primeiro mandato do Lula, por exemplo, porque o senhor teve uma atuação parlamentar claramente de oposição. O senhor faz uma revisão, por exemplo, da sua atuação, ou do que o senhor pensou sobre o primeiro governo Lula? Ou o senhor acha que a Lula está mudando agora? Não, não. Na verdade, nós criamos um bloco independente no Senado, que éramos Ram Stébiot, o Monsanto, o Pedro Simón e eu. E eu votei muita coisa com o governo federal, quer dizer, a lei de falências, uma série de leis, de propostas, a PPP. Mas não era tão lulista. Não, não era mesmo. E o presidente e eu sempre tivemos uma relação muito boa, muito pessoal. Ele convidou o senhor para ir para o cinema. É, exatamente. Mas o fato de ser governador do Estado e precisar de recursos federais... Não, não é por esse pragmatismo, não. Eu diria que mudamos todos nós. Quer dizer, o presidente Lula e eu, quer dizer, o presidente na campanha, no segundo turno, dizia assim, no palanque, nós nos conhecíamos, conhecíamos muito mal. Falavam de você, falavam de mim, mas agora nós estamos juntos. Gerou uma empatia no segundo turno muito forte. Houve uma pressão muito grande dos meus companheiros, de parte dos meus companheiros, para apoiar o Alckmin. Muito forte. Eu não diria nem do ex-governador Garotinho, da ex-governadora Vazinha, não. De outros companheiros. E eu tomei a decisão de apoiar o Lula. E foi uma decisão que me deu alegria no processo eleitoral. Gerou uma empatia entre mim e ele, muito positiva. Um desejo dele de estabelecer com o Rio um novo relacionamento. O presidente tem-me surpreendido pela maturidade e entusiasmo no segundo mandato. Coisa muito rara no mundo político. Quer dizer, o entusiasmo de fazer, de realizar no segundo mandato. Não é que as pessoas sempre acham que gera uma acomodação. Ele está muito disposto a fazer o Brasil crescer. Nas questões do Rio de Janeiro, vou te dar um exemplo antes da posse. Presidente, eu gostaria de convidar um diretor do Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia para ser o meu secretário de Saúde. Eu o conheci na campanha, eu fiz uma imersão com vários especialistas em várias áreas, e me causou muito boa impressão o doutor Sérgio Cortes. E eu gostaria de convidá-lo para ser secretário de Saúde. Ele, sei lá, eram 10 da noite, ele pegou o telefone, ligou para a Suíça, onde estava o ministro da Saúde, que já me ligou. O presidente me ligou, vamos autorizar, parabéns pela escolha, não sei o quê. Quer dizer, ele entusiasmado com essa escolha. O Joaquim Levia, a mesma coisa. Quando eu escolhi o Joaquim, ele ligou para o presidente Luiz Alberto Moreno, botou o ministro Paulo Bernardo para ligar para o Luiz Alberto Moreno, fez um tudo-efforce para que o BID liberasse o Joaquim Levia. Eleição, perdão, posse, caso da tragédia das chuvas no Rio de Janeiro. Grave. Ele estava de férias no Guarujá. Eu, para não ser desagradável, tudo que eu não gosto de ser é chato. Eu liguei para o Alvorada, no domingo, depois que fui visitar lá as famílias e a enchente, e sabia que se a telefonista poderia transferir para o Guarujá. Ela transferiu, ele atendeu, e no dia seguinte, estava o ministro lá, liberação dos recursos, quer dizer, está acontecendo uma relação entre o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro, que não tem essa história. Ah, o Rio é credor porque deixou de ser capital. Essa conversa saladaíha de chora, sabe, de reclamar, de pedir, isso acabou. É uma relação de parceria. Governador, só não fica... Uma relação de parceria que eu também estou tendo com o prefeito César Maia, num outro nível, num outro nível. Sem tanta empatia? Não, não, não. Porque com o Céu já tem uma relação muito mais antiga, de estarmos juntos em alguns momentos, estarmos separados, e, quer dizer, então, por isso, num nível de conhecimento recíproco maior, histórico, e muito positiva. O prefeito César Maia, na campanha, anunciou um documento com a candidata Denise Frossar. Eu liguei para ele, disse, eu quero assinar também esse documento. Ele falou, vou te mandar por e-mail, então, se você concordar, a gente, eu te recebo. Eu topei, assinamos, acabou a eleição, liguei para ele, e três semanas depois estávamos assinando essa parceria. Agora, governador, o senhor com tanta empatia, assim, que o senhor tem com vários políticos, o senhor se dá bem com o S. Neves, com o César Maia, Nelson Jobim, qual deles o senhor pretende ter, assim, uma relação mais duradoura que possa seguir, assim, até 2010? Olha, Denise, eu tenho relação com esses políticos independente do projeto do calendário eleitoral de 2010, que, aliás, eu te confesso que eu não estou pensando nele. Sinceramente. Governador? Sinceramente. Não, mas isso, olha, isso é um mal do Rio de Janeiro, ficar pensando no projeto... Do Rio, não. Governador? São Paulo é muito pior. Eu acho isso um problema. Eu nem comecei a falar de São Paulo. Isso é um problema. Por exemplo, tem uma questão muito mais iminente que a 2008, o calendário municipal. Quem vai ser o seu candidato? Eu não tenho candidato nenhum. Governador? Meu candidato é o Rio de Janeiro, eu tenho que cuidar do governo do estado do Rio de Janeiro. Olha, isso é tão importante. Eu preciso recuperar a estrutura do estado, eu preciso recuperar e valorizar os nossos funcionários públicos. Eu acordo e o Dume pensando o seguinte, eu tenho 15 milhões de clientes fixos, 6 milhões de clientes que visitam o Rio, 4 milhões e 200 são brasileiros, 1 milhão e 800 são estrangeiros por ano. Tenho 400 mil funcionários, 220 mil em atividade, os demais inativos e pensionistas. E de onde vem o dinheiro para tudo isso? Esse é o problema. Esse é que é o problema. Como diria o Noel Rosa, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Então, eu tenho que pagar os funcionários. Quer dizer, para você ter uma ideia, nós temos 35 bilhões, números grandes de receita, entre receitas diretas e indiretas. Aí você pega mais ou menos 10 bilhões vão para o repasse aos municípios, constitucional, e mais o pagamento da dívida nacional e a dívida internacional. A dívida pública está em torno de 3 bilhões ano e mais 1 bilhão da dívida com organismo internacionais. Aí você coloca 13 bilhões de folha de pagamento. E o funcionário público do executivo não foi o vilão no crescimento. Então, o grande vilão foi o crescimento do custeio. Do custeio. O custeio aumentou barbaramente nos últimos anos. Passou de 3 em 2003 para 7 bilhões de reais. Então, no frigir dos ovos, você tem recursos muito amarrados. Agora, o que eu estou tentando convencer a minha equipe? Que é o seguinte, quer dizer, ah, eu só tenho menos de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 para gastar ao ano de investimento. É pouco? É muito pouco. Mas, quando a gente vê o percentual estabelecido na Constituição para a educação, para a saúde, que alguns governantes desejam tirar esse percentual, eu não quero tirar. Ao contrário, eu acho o seguinte, na hora que você paga bem um policial, um médico, um professor, você está fazendo investimento. Isso não é a coluna folha de pagamento do seu custeio. Essa é a coluna de investimento. se nós conseguimos recuperar um poder aquisitivo em quatro anos de professores, eu prefiro abrir mão de uma ponte, de um asfalto num bairro e pagar melhor o professor. Isso tem um ônibus político, mas eu acho que tem que se reverter isso. Não dá voto. Porque não dá para um guarda da PM começar trabalhando por 850 reais. A propósito disso, governador? É um negócio humilhante. Uma professora está ganhando o salário inicial 500 reais. Isso é uma vergonha. Governador, isso é uma vergonha. A pergunta é de Paula Vieira. Eu não sei se o dado dela é correto. Ela mesma coloca em questão. Gostaria de saber, diz ela, se é mesmo verdade que o governo do Rio de Janeiro dará aos professores um aumento, a expressão é dela, vergonhoso de 108 reais. Não, por enquanto, Paula, não há nenhum vergonhoso nem um maravilhoso. Por enquanto, nós estamos chamando os professores concursados, terminando com uma vergonha que são os contratos temporários e passando a valorizar aqueles que fizeram o concurso público, que é importantíssimo, e vamos gradativamente recuperando o poder aquisitivo. Por enquanto, não há nem... Se for em 108 reais no primeiro momento, é maravilhoso. Porque há 12 anos, há 12 anos que o magistério não tem reajuste do Rio de Janeiro. Governador? Então, nós temos que brigar por esse aumento do poder aquisitivo dos professores. Isso se é uma política de média e longo prazo, mas é meu compromisso com o magistério. Eu sou filho de professora, sou sobrinho de professora, sou irmão de professora, e o que se fez no Brasil em relação à educação foi um grande crime. Porque, efetivamente, é de uma maldade enorme. Quer dizer, se você for numa comunidade, é tanto problema que é muito mais interessante passar o asfalto, botar o paralelopípedo, fazer um... do que pagar o professor. Porque isso realmente não dá diretamente voto. Mas eu acho que nós temos que mudar esse processo. É um desafio que eu assumi com o meu secretário de Fazenda, Joaquim Levy, com o meu secretário de Planejamento, Sérgio Rui, e com o meu secretário da área FIM. Se eu, em quatro anos, conseguir valorizar o setor de segurança, de saúde e de educação, eu me dou como governador satisfeito. Porque eu acho que esses são os pontos fundamentais. Em termos de obra, o que eu estou colocando como prioridade? Primeiro, terminar as obras que não foram encerradas. Eu acho um crime com a população. Então, há duas ou três obras de maior porte e o Pan-Americano, que é um desafio que eu peguei... Nós, aliás, vamos falar no outro bloco. Renato. Só mais uma pergunta sobre política. O senhor e o presidente Lula estão tocando tão de ouvido que o senhor, a pedido do presidente Lula, aceitou ser o padrinho de uma indicação da preferência do presidente Lula para o Ministério da Saúde, que é a indicação do médico José Temporão. Tudo indica que o presidente, se lhe for dar a escolher, não gostaria de colocar um deputado do PMDB no comando do Ministério da Saúde. Pois bem, os deputados do seu partido foram ao presidente reclamar disso e ele disse, olha, vão lá se entender com o governador Sérgio Cabral. O senhor acredita que ficou com abacaxi nessa história do Ministério da Saúde? Olha, Renato, eu quero dizer isso que primeiro que eu não tenho participado, nem vou participar de indicação política para lugar nenhum. O caso do Temporão é um caso muito específico, porque é um caso técnico, que o presidente deseja e que eu desejo. Porque o Temporão é um quadro da saúde pública, um sanitarista respeitado por todos no Brasil. Do Acre ao Rio Grande do Sul, todos respeitam o Temporão como um profissional da área de saúde pública. Alguém capaz de dar ao Ministério da Saúde uma gestão técnica e que, ao meu ver, é fundamental. O que eu disse ao presidente é que ele deveria, na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, como ele faz na área da fazenda, do planejamento, da casa civil, são seis áreas, ao meu ver, onde a influência partidária não deve ocorrer. Você tem que dizer isso ao PMDB. O que é o que é? Eu tenho uma relação muito positiva com os deputados que estão... Porque não são todos os deputados. Os deputados que estão vanguardiando essa pressão legítima de desejar ter um deputado como ministro, eu acho e digo a eles que o critério não deve ser... Ser parlamentar é uma honra muito grande, mas não deve ser esse o critério. o critério deve ser o da escolha técnica. Eu acho que é uma área que o Brasil anda tão debilitado, a questão da saúde pública é tão grave. Para você ter uma ideia, Renata, nós estávamos falando de segurança no bloco anterior. Segurança, segurança, segurança. Nas pesquisas que fiz durante a campanha eleitoral, e por isso o primeiro secretário que eu escolhi foi exatamente o secretário de saúde, saúde era o ponto mais importante, junto com segurança, é claro. mas saúde é um negócio muito grave hoje no Brasil. Vocês são jornalistas, vocês sabem, nós somos homens públicos que estamos... A gente sabe agora, tem muita gente que não tem essa noção, porque pelos jornais, pela TV, vem e fica, mas a grande maioria da população que está na rede pública precisando que um posto de saúde funcione 24 horas, que é o que nós vamos implementar no Rio de Janeiro. Outra área que nós também disponibilizamos foram os hospitais do Rio de Janeiro, que estavam infestados de indicações políticas. Mas, comandor... Nós acabamos com isso. Então, eu acho que o Ministério da Saúde, eu não estou questionando a capacidade técnica dos deputados federais de maneira alguma. Mas, comandor, eu estou... É que o Temporão vale a pena brigar com toda a bancada? Porque é toda a bancada. Não é um ou dois deputados. Eu não estou brigando com a bancada. Primeiro, eu diria que não é toda a bancada. Mas, eu diria que... Do Rio é. Eu diria... Eu conversei muito com a bancada do Rio, expliquei a minha posição, desrespeito a minha posição, e acho que o Ministério da Saúde deve ser entregue a um gestor. A um gestor da área da saúde pública. Não é à toa que o doutor Temporão tem aí, do doutor Adib Jateni, as associações de secretários municipais de saúde, todos mobilizados pelo nome dele. Porque ele é um nome que reúne capacidade técnica e experiência para ser o Ministro da Saúde. Governador, nós vamos para mais um intervalo, voltamos já já com Roda Viva, que também é acompanhado aqui na plateia por Cássio Caetano Gusso, coordenador da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Vaz é Paulista e colaborador do site Observatório da Imprensa, Chico Oliveira, psicólogo e ator, Alencar Costa, sócio consultor da Focus e Flávio Angelim, consultor financeiro. A gente volta já já. A gente volta já. Estamos de volta com Roda Viva que entrevista esta noite Sérgio Cabral, filho governador do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral tem uma preocupação extra este ano na área da segurança, a realização dos Jogos Pan-Americanos 2007 no Rio de Janeiro. A cidade vai receber entre 13 e 29 de julho cerca de 5.500 atletas de 42 países que disputam 28 esportes. O Rio de Janeiro conta com a beleza natural da cidade para cativar atletas e turistas. Mas a falta de infraestrutura para uma competição desse porte obrigou investimentos altos para tornar possível sua realização. O Ministério do Esporte chegou a afirmar que problemas na parceria entre o governo federal e autoridades do Rio comprometeram a organização e o financiamento do Pan. Com as obras atrasadas, o custo dos jogos ultrapassará dez vezes o valor inicial previsto. Só o governo federal investiu mais de um bilhão e meio de reais. O transporte público que teria avanços com o Pan não terá os benefícios previstos. As duas linhas do metrô que constavam no projeto, no caderno de encargos da candidatura, a implantação de corredores de ônibus e uma linha de barca marítima entre a Barra da Tijuca e o centro da cidade não saíram do papel. O Comitê Organizador dos Jogos é dirigido pelo Comitê Olímpico Brasileiro com a participação da Prefeitura da cidade, do governo do estado e do governo federal. Governador, o pão vai ser um sucesso? Um grande sucesso, não tenho a menor dúvida. E mais uma vez o presidente Lula demonstrou enorme atenção com o Rio de Janeiro e com o evento que ele diz com toda razão que é um evento brasileiro, não é um evento do Rio de Janeiro. É um evento que, de fato, como foi colocado na matéria, o orçamento é muito superior ao que se previa. As obras estão atrasadas? As obras estão atrasadas, mas ficarão prontas com menos tensão que na Grécia, nas Olimpíadas. Nós teremos antes o estádio do Maracanã que está praticamente pronto, o Maracanãzinho. Ele está bem atrasado? Não, agora estamos com 1.800 homens trabalhando em três turnos, então vai ficar pronto. E o Rio vai ganhar duas arenas fantásticas para eventos esportivos, musicais. Uma na Barra da Tijuca, aliás, de muito bom gosto na Barra, que a Prefeitura fez em parceria com o Governo Federal. E o Maracanãzinho, serão dois estádios com ar-condicionado central, com uma média de 10, 12 mil pessoas em cada um desses estádios. Serão dois patrimônios, o Maracanãzinho revigorado e a Arena da Barra da Tijuca. Além disso, ao lado dessa Arena, um outro ginásio importante aquático feito pela Prefeitura com o Governo Federal. O Governo Federal é responsável, exclusivo, por atividades em Deodoro, de pismo, de tiro e outras modalidades. O João Avelange, é um estádio importante que o prefeito César Maia, até o Estado, cedeu na minha gestão já a área para o município e vai ficar pronto. É também um desafio de construção, é um estádio moderno, um estádio bonito, numa região deprimida da cidade, uma região, na Zona Norte, até próximo, é uma grande concentração urbana, engenho novo, engenho de dentro, Meia, ali, aquela região, vai ter uma valorização com o engenhão. Eu acho que o Rio vai se beneficiar de muitos investimentos. Mas não corre o risco desses estádios, se não tiver um projeto bem estruturado, eles ficarem ansiosos, quer dizer, a atividade que se deveria... Com certeza. Eu creio que a ideia do prefeito César Maia, inclusive, é passar para terceiros, para o setor privado, a gestão, por exemplo, do engenheiro. O Carioca esperava ganhar alguma coisa, em troca, como foi já falado, as linhas, corredores, barca, enfim, alguma coisa que realmente mexesse no cotidiano da cidade. E isso não vai acontecer. E até como competição esportiva, ela não é nem uma competição tão assim. Vamos por partes. A primeira parte da tua observação... Acho que ela é mais... O mundo é que gosta mais do Pan-Americano. É evidente que nós poderíamos receber, o Rio poderia ganhar mais benefícios permanentes. Eu concordo com você. Vai receber. Quer dizer, nesse caso, um pouco covardemente, eu vou dizer para você o que eu disse à ministra Dilma Rousseff na reunião de trabalho sobre o Pan. Disse, ministra, eu vou me permitir citar o Zé Maria Alquimim, visitado por um eleitor desesperado. Doutor Zé Maria, eu não sei o que faço. Minha mulher está grávida de nove meses e eu estou desempregado. e o Alquimim disse, meu filho, se você sabe há nove meses e não sabe o que faz, imagine eu que estou sabendo agora. Quer dizer, eu peguei esse bonde andando e eu tenho que cumprir minimamente as minhas tarefas e eu vou cumprir. Agora, efetivamente, a cidade vai ganhar e aí duas perspectivas... Bom, antes sobre o Pan, além dos 5 mil atletas, imprensa, dirigentes, há uma infra por trás muito grande. Os Estados Unidos e o Canadá estarão mandando as suas principais equipes, até porque, por habilidade do presidente Nuzman, o presidente Nuzman do COBE... Conseguiu isso, porque vem do segundo... Pois é, e o presidente Nuzman, que tem muito prestígio no Comitê Olímpico Internacional, conseguiu trazer muitas modalidades como condição para as Olimpíadas de Pequim. Então, as equipes que virão para cá em muitas modalidades são o primeiro time mesmo. Mas o Alex Vila Nova, que manda a sua pergunta por e-mail, acho que toca no ponto central, ele diz o seguinte, será que no Pan-Americano teremos paz no Rio de Janeiro? Posso visitar a sua cidade com tranquilidade? A Avenida Brasil estará segura? Olha, Alex, eu diria que você pode visitar a cidade do Rio de Janeiro sempre. É uma cidade acolhedora, bonita, agradável, que evidentemente há problemas de segurança como em outras grandes cidades, sobretudo dos países em desenvolvimento. Temos muito o que fazer. o Pan-Americano pode ser um momento crítico? Eu acho que o Pan-Americano pode ser um grande momento de, quer dizer, o Rio recebeu em 92 mais de 100 chefes de Estado com muita competência. E eu não tenho a menor dúvida, nós teremos não só os 39 mil homens da PM, os 11 mil homens da Civil, como também os 7 mil homens da Força Nacional de Segurança Pública. Mais forças armadas, eu acho que a tranquilidade está garantida. eu espero, inclusive, que aquela coisa que o Carioca sempre fala depois que termine um evento desse. Bom, mas eu quero que esse sistema de segurança continue permanentemente na verdade. Por que só nesse momento? Não, evidente, Ana, que em qualquer lugar do mundo... Mas no Carnaval, deu certo o policiamento, teve menos violência, mas assim, por que só nesses eventos? Pois é, não, no Carnaval, no Carnaval nós contamos exclusivamente com os nossos homens, com a Força Nacional de Segurança, mas basicamente com os nossos homens. e deu certo. O que nós estamos agora fazendo é um esforço muito grande de logística, de gestão dos nossos homens, porque nós temos carência de efetivo. Veja bem, são 39 mil homens na PM, 15 milhões de habitantes mais os 6 milhões que nos visitam. É um número muito pequeno, quer dizer, você tem os turnos, quer dizer, não estão 39 mil homens nas ruas, você pode trabalhar com um terço no otimismo. Então, é uma questão de logística, de colocação dos homens na rua que é o que nós estamos trabalhando nesse momento. Além de eu abrir concurso, esse ano nós vamos abrir concurso para mais de 3 mil homens na Polícia Militar, vamos contratar na Polícia Civil gente que já fez concurso e que tem que ser chamado, mas evidente que nesse caso do PAN, até diferente do Carnaval, é um evento que demanda uma logística de segurança diferenciada, isso é evidente como foi na Grécia, como será em Pequim, Há uma logística de segurança diferenciada por conta do próprio evento. Agora, para o Rio, é a segunda parte da tua pergunta, há um outro benefício muito importante para o Brasil e para o Rio que são as conquistas da Copa do Mundo de 2014 que segundo o presidente Ricardo Teixeira, por mais que a Colômbia tenha se habilitado, é praticamente no Brasil e o Rio de Janeiro é um grande cartão postal desse evento e uma luta mais utópica, mas com o Maracanã, o presidente 300 milhões e não, o presidente Ricardo Teixeira esteve comigo, é basicamente estacionamento, que é uma questão fora do Maracanã, onde hoje é o Museu do Índio que está abandonado, vamos fazer ali o estacionamento e uma questão de cobertura o Maracanã, você imagina, você imagina você convencer um jogador alemão a virar uma Copa do Mundo e não jogar no Maracanã? Tem graça? Não, mas tem que ter dinheiro. O governador me diz uma coisa, o senhor tem hoje 500 homens lá da Força Nacional ajudando a polícia do Rio de Janeiro e isso vai não crescer até julho, quando tiver o PAN, do dia 13 ao dia 29 de julho e no primeiro de agosto ele foi embora já, é que é acabado o PAN a Força Nacional sai do Rio o senhor, que a essa altura estará tido já sete meses de governo no Odemão normalmente são seis meses seis meses aí começam as cobranças como é que o senhor vai fazer? O senhor acha que até lá está não resolvido nunca, mas Odácio, eu diria que as cobranças já começaram no primeiro dia e não tem essas cobranças de hoje, né? Desculpe interromper, mas o senhor é talvez o primeiro governador do Rio em 30 anos que assume com um grau de confiança que no Rio não é comum, né? Nos últimos 30 anos foi marcado por governos populistas que mais ou menos dividia o Estado e mesmo a cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, a Zona Sul olhava de um jeito e a Zona Norte de outro e por aí. E o senhor chega nesse momento com muita esperança do Rio inteiro, quer dizer, o senhor tem que tragar alguma coisa, né? Porque é muita esperança, quer dizer, o senhor realmente é depositário nesse momento de uma vontade muito forte e muito consolidada tanto no interior como na capital de que chega de dar errado, chega de populismo, chega de brigar com Brasília, chega de vamos levantar o Rio, o senhor chega com esperança. Como o Dássio falou, eu não sei se é seis meses, sete, oito, nove ou dez, mas em algum momento o senhor vai ser cobrado. Claro, claro, eu estou pronto para ser cobrado, essa é a minha responsabilidade, eu fui eleito para isso. Eu acho que o segredo, Anselmo, que é o segredo de fazer uma coluna como a do Dássio, como a tua, é 10% inspiração e 90% é transpiração, é trabalhar, 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 quer dizer, planejar, evidentemente que tem planejamento, quer dizer, uma rotina que nós temos perseguido, porque é difícil, o secretário de planejamento, o secretário de fazenda e o secretário das áreas, enfim, tem tido comigo reuniões periódicas para organizar o orçamento e organizar a aplicação de recursos e eu individualmente com esses secretários tenho procurado verificar o que é conjuntural, o que é de médio prazo, o que é de longo prazo. Na área da segurança, que é uma questão neurálgica, toda hora voltamos a ela, há de fato essas três etapas e eu estou muito confiante na minha equipe, estou muito confiante nos resultados que a minha equipe vai oferecer à população e por isso eu acredito que em seis, sete, oito meses evidentemente ainda ocorrerão problemas, mas nós teremos um outro ambiente no Rio de Janeiro. Eu estou aqui para ser cobrado. Governador, vamos fazer mais um intervalo e nós voltamos logo com a entrevista desta noite que é acompanhada em nossa plateia por Henrique Gavani de Freitas, professor de educação física, Felipe Mantovan, diretor de criação e artista plástico, Pascoal Nadeu de Souza Filho, diretor da FiscoSoft editora e Ivan Salomão, estudante de administração. A gente volta já já. Estamos conversando com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Governador, a pergunta é de Terezinha Vicente Ferreira, aqui de São Paulo. Qual a opinião do senhor sobre a legalização das drogas e se o senhor mudaria alguma coisa se tivesse possibilidade de haver uma legislação estadual? Bom, antes eu queria dizer o seguinte, o secretário Zé Mariano Beltrame está assistindo o programa, ligou para dizer o seguinte, a audácio malta, a pergunta é que talvez eu não tenha respondido com exatidão. Da maneira como ele disse o seguinte, que ela está vindo gradualmente para o pan-americano e não sairá de uma vez. Então, sairá de uma maneira gradual. Quem sabe esse recado que ele me mandou aqui, pelo meu assessor, ele não vai tentar convencer o secretário nacional de segurança. mas sai de uma maneira gradual. Não sai dessa maneira de ruptura. O Capo Natal, o amor, o carnaval, as drogas. Eu, no Senado Federal, tive muito prazer, muita satisfação profissional, como legislador, de ser o relator da lei, hoje lei federal, da descriminalização do usuário de droga. Essa foi uma lei construída inicialmente no Senado, e lá atrás, muito capenga. Na Câmara, ela foi aperfeiçoada pelo deputado Paulo Pimenta, retornou para o Senado e eu pude construir um processo muito interessante de relatoria envolvendo o deputado federal Fernando Gabeira, o então deputado estadual, meu secretário do ambiente hoje, Carlos Mink, o general Uchoa, secretário nacional antidrogas, e o general Félix, ministro do gabinete institucional. Basicamente, esses quatro personagens trabalharam junto comigo na elaboração de uma lei que tira o usuário da vara do traficante, que leva o usuário para os juizados especiais, que proíbe a prisão em flagrante do usuário, que era um objeto de extorsão e de uma demanda de policiais para algo absolutamente de menor relevância do que combater criminoso. pela lei, o policial faz o registro e manda para o juizado especial. Acabou essa história. Mas entre isso, governador, e a legalização, tem um salto grande. Claro, vou chegar lá. A sociedade, parte dela não aceita. Eu vou chegar lá. Então, essa é uma lei. Isso não é uma ideia minha. Essa é uma lei que o presidente Lula sancionou e que é extremamente importante no avanço do país na relação com a questão das drogas. E, sobretudo, do usuário de drogas. Por outro lado, essa lei também endureceu com o tráfico. É uma lei que endurece com o tráfico e dá ao usuário um outro tratamento. Agora, vamos à questão das drogas. Eu, recentemente, dava uma entrevista para um jornalista do New York Times e dizia para ele o seguinte. Esse é um tema que os Estados Unidos não tiveram coragem de entrar. Sobretudo, nesses últimos anos do governo Bush. Mas que é um tema fundamental para os países de primeiro mundo discutirem com especialistas, com a Organização Mundial de Saúde, com a ONU, que é ver o seguinte. É a relação custo-benefício da proibição das drogas. sobretudo para os países em desenvolvimento. Porque a droga é vendida em Nova York, é vendida em Paris, aliás, com um percentual de consumo muito mais alto do que no Brasil, só que não há essa matança que acontece nos países em desenvolvimento. Há também lá uma briga de gangues, mas é em outro nível. Há matança também, mas num outro grau, num outro percentual de mortos por isso. o que eu acho é o seguinte, eu, se pudesse discutir esse assunto, eu apontaria no caminho da legalização. Eu apontaria no caminho de discutir... Agora, eu não sou um especialista. Eu não sou um especialista. Quer dizer, eu, político, eu, homem público, levaria esse tema para uma discussão. Acho que o Brasil pode jogar um papel? Pode. Mas é uma discussão que só vai entrar na ordem do dia internacional quando os americanos pararem com essa política enlouquecedora de repressão e que gera a briga do tráfico de drogas, a morte de milhares e milhares de jovens nos países de terceiro mundo por conta dessa maluquice. Governador... Tem que ver o que é pior. Será que se legalizar e houver uma política de esclarecimento... Porque o cigarro é uma droga. A bebida é uma droga. Os americanos proibiram na década de 20 a bebida, o álcool. e deu no que deu. Sim, mas nem... Governador, mas aí o senhor não acha que teria que ter uma estrutura de saúde pública forte para combater... Legalizar com essas condições não significaria admitir uma derrota ao tráfico? Não. O tráfico é uma atividade paralela, econômica, encontrada por esses meninos de maneira semi ou mal organizada para vender para vender um produto que é desejado por parte da sociedade e que é proibido. Então, eu te mato para tomar o teu ponto. Mas ele é ilegal porque ele é proibido. Claro. Na hora que ele fica legal, a intensividade passa a ser lícita. Evidente. E o tráfico efetivamente não vai tirar o alvará. Agora, o que eu estou te dizendo é o seguinte, eu não estou discutindo se é para legalizar a maconha, a cocaína, o crack, etc. O que eu estou discutindo é que tem que se discutir o assunto. Há drogas leves e a drogas pesadas. Quer dizer, eu acho que a área de saúde, por exemplo, tem que estar próxima a essa discussão. Exatamente. É que nem a questão do aborto. Vamos falar de outro tema polêmico, o aborto. Não dá para discutir o aborto sem ter as mulheres participando dessa discussão. Essa é uma discussão que eu gostaria de discutir, mas gostaria de ter fundamentalmente as mulheres discutindo isso. O que eu acho é o seguinte, Portugal acabou de legalizar. A Espanha acabou de legalizar dois anos atrás com os apateiros. Agora, eu não quero puxar esse assunto sozinho, quer dizer, é um assunto que é para eu discutir. Temos aí o 8 de março, temos uma secretária nacional da mulher que é uma mulher corajosa, foi reitora da minha universidade no Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, a Nielce, que já está provocando esse assunto. Vamos discutir esse assunto. Vamos colocar essa discussão na mesa. Governador. Então, acho que esses temas a gente tem que estar conectado com consistência, drogas. vamos ouvir especialistas. Quer dizer, as repercussões negativas que causam nas pessoas, ok, como é que pode se controlar isso, como é que se pode fazer uma campanha educativa e o que tem de hoje jovens morrendo no terceiro mundo, direto em dia, porque não é só o tráfico, não. Não é só o comando vermelho versus o comando azul, não, comando amarelo, comando verde. É você que está dirigindo o carro na rua e é vítima também de algum fato correlato à droga. Exatamente. À droga. Então, quer dizer, vamos mensurar esse tamanho desse buraco, desse prejuízo em vidas e verificar o que é isso. Ah, mas não deu certo em Amsterdã, porque Amsterdã virou uma ilha da fantasia. Você não pode mensurar uma experiência que os Estados Unidos têm que entrar... A Europa está com muito mais coragem nesse debate do que os americanos. Os americanos têm que entrar mais firmemente nessa discussão. Governador, só queria aproveitar o tempo final para fazer uma pergunta sobre política que eu acho que faltou. O senhor é muito habilidoso, mede muitas palavras para falar de aliados, adversários. Aliás, a gente tem a impressão, falando com o senhor, que o senhor nem tem adversários nesse momento. No entanto, ao longo da entrevista, o senhor disse coisas como a polícia estava muito politizada, os hospitais estavam muito politizados, os gastos de custeio explodiram. Eu queria lhe perguntar objetivamente que governo o senhor recebeu da governadora Rosinha, tanto do ponto de vista das finanças, quanto do ponto de vista de uma avaliação objetiva sua. Que governo o senhor herdou do período garotinho no Rio de Janeiro? Olha, eu disse na campanha que faria um governo absolutamente de independência. Quer dizer, então, essa é uma marca que eu defini na campanha. E na campanha já dizia o que disse aqui, que o custeio estava alto, que eu tinha diagnosticado. Eu não disputei uma eleição sem ter conhecimento da estrutura. Evidentemente, quando cheguei ao governo e verifiquei em loco, era pior. Era pior? Era pior. Inclusive, o senhor mudou agora o governo. O senhor mudou agora? Há programas, por exemplo, que eu não vou abrir mão de manter, que são programas bons. E outros que eu, para citar marcas do governo anterior, a delegacia legal é um belo programa. O Chá que cidadão já está mudando. É um programa muito interessante. é um programa de informatização das delegacias. Hoje, um cidadão, quando vai a uma delegacia informatizada, delegacia legal, ele já presta informação e a ocorrência já vai, já é marcada audiência no juizado especial criminal, penal. Isso é um avanço fantástico, é modelo. A farmácia popular é um programa para atender idoso, que é um programa muito interessante. mas, agora, o cheque cidadão, como é que eu vou manter o cheque cidadão, se tem um programa chamado Bolsa Família, que é um programa muito mais racionalizado, e que eu fui verificar que o cheque cidadão, cheques eram entregues nas mãos de pessoas sem cadastro, sem nenhum controle. Na hora que o senhor acaba de gastar 100 milhões por ano, o senhor não mata o garotinho politicamente? Porque agora ele não vai ter uma situação. Imagina se eu estou pensando nisso. Olha, Renata, Denise, o retrovisor, no dia 1º de janeiro, foi jogado fora. Imagina se eu vou fazer, pensar em matar politicamente uma marca ou não. Eu quero dizer o seguinte, delegacia legal é um belo programa, farmácia popular é um ótimo programa, o restaurante popular é um bom programa de rede social. O cheque cidadão, para que o cheque cidadão entregue na mão das pessoas sem controle, enquanto você tem o Bolsa Família que é feito pelo município, com controle da sociedade, racionalizado, então, não tem cabimento. Você não fez uma auditoria no cheque cidadão e encontrou muita fraude, né? Isso, a secretária Benedita me entregou o relatório, o relatório inicial, nós estamos fazendo a migração, já assinamos com a Caixa Econômica Federal o convênio, já começou a migração daqueles que têm direito ao cheque cidadão e em três meses está finalizada a migração. Governador, desde que a... Carlos Marques, a última pergunta. Pois não. Desde que a República... A gente preface a redução da maioridade penal, né? A última pergunta, nós temos um minuto. A maioridade penal, estou indo à Brasília quarta-feira com os governadores Serra, Aécio e Paulo Artungo. Cada um vai levar a sua proposta, a minha proposta. Artigo 22 da Constituição Federal, que fala sobre atribuições exclusivas da União, no seu parágrafo único, prevê leis complementares que possam passar aos Estados responsabilidade nessas questões que são exclusivas da União. Dentre elas, matéria penal. A minha proposta, se faça uma lei complementar para que os Estados possam legislar sobre temas como... Mas vai fugir da cláusula pétrea, é isso? Não, não é cláusula pétrea. O artigo 22 permite que os Estados possam legislar sobre matérias, inclusive penal, desde que aprovado no Congresso Nacional. E aí vamos tratar de aumento da pena, menor infrator, e eu defendo que a redução da maioridade penal possa ser aprovada de acordo com o crime cometido pelo menor, por interpretação do Ministério Público e decisão do juiz. Governador, eu... Terminou o programa, eu só queria perguntar o seguinte, o senhor não acha que esse tipo de posição contraria, num certo sentido, a opinião da sociedade? Qual posição? Essa da maioridade penal, por exemplo. Eu acho o seguinte, Marcundo, se você tem um menor de 16 anos, de 15 anos, de 17 anos, que entra na sua casa, mata a sua família, o promotor tem que ter o direito de pedir ao juiz que esse menor tenha a sua maioridade penal aprovada, que ele responda... Reduzida. Não, que seja emancipado, que seja ele emancipado, que ele seja tido com maior de idade, como é no caso civil. No caso civil, os pais podem até pedir antecipação da maioridade. Mas o senhor não defende a ideia de que é para todo mundo? Não. A minha proposta é, de acordo com o crime cometido com o menor, o Ministério Público terá condições legais de solicitar ao juiz a antecipação da maioridade penal. E defendo fundamentalmente que os estados possam legislar. O estado de São Paulo, o estado do Rio não tem a mesma realidade que o estado do Acre. Nos Estados Unidos, o caso daquele menino João Hélio, aquele caso bárbaro, teria 50 interpretações diferentes, de acordo com o Estado americano. Os estados brasileiros precisam ter mais autonomia legislativa. A celeridade é maior, a pressão da sociedade maior e a eficiência legislativa é melhor. Governador, muito obrigado pela sua entrevista. Queria pedir desculpas ao Marco porque a última pergunta não foi formulada, mas ele terá a oportunidade de fazê-la ao vivo de acordo com isso para o governador. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10h e 40h da noite, com a entrevista da governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzios. A gente volta na próxima segunda. Ótima semana e até lá. Ótima semana e até lá. Ótima semana e até lá.